Vamos falar agora de transporte público, viu? As empresas de ônibus que operam em Rio Preto pediram reajuste no valor da tarifa. É sempre assim, né? Começam a chegar com o pires na mão para a Prefeitura, falando que as contas não fecham e que tem que ter o reajuste. Mas o aumento ainda não foi autorizado pela Prefeitura, não. O reajuste passaria dos atuais R$ 3,17 para R$ 3,43. Na Catraca, o valor cobrado para o usuário hoje é de R$ 2,60. A diferença é paga pela Prefeitura para as duas empresas que prestam o serviço de transporte coletivo na cidade. A justificativa do pedido de aumento no valor da passagem é de que houve reajuste no combustível, pneus e também nos salários dos motoristas. Agora, a Prefeitura vai decidir se concede ou não o aumento. O outro ponto a ser definido pelo Executivo é que, caso o reajuste seja autorizado, se a diferença vai ser repassada para o usuário. Em 2016, a Prefeitura de Rio Preto repassou para as duas empresas cerca de R$ 15 milhões em subsídios.